Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Por aqui tudo ótimo. Hoje a gente vai falar de algo muito polêmico que é quebra vocal. O que é a quebra vocal? Vou tentar explicar de uma forma bem simples para você. Existe a quebra quando você muda a cavidade ressonadora da sua voz. Ai, piorou. Não, calma. É assim. Eu estou aqui em voz de peito, certo? Aí eu tenho que ir para a voz mix. Depois eu tenho que ir para a voz de cabeça. Então são cavidades onde a sua voz vai ressonar. E a cada mudança, quando está próximo dessa mudança, existe, se você não tiver alguns truquinhos, se você não tiver uma técnica adequada e todos esses macetezinhos que a gente vai aprendendo com o estudo e também com a nossa vida musical nos palcos, nos bares, enfim, com a prática, então fica difícil realmente de você ter controle sobre isso. A não ser que essa quebra realmente aconteça e seja muito evidente e você perceba que alguma coisa não está bem com a sua voz. Então eu sempre falo, se você precisa começar a fazer alguma coisa relacionada à sua voz, cantando ou que seja, às vezes, falando, dublando, mas você precisa ter uma saúde vocal adequada. E para isso, você tem sim que verificar como estão as suas cordas vocais. Um dos primeiros passos é o exame da corda vocal, das cordas vocais. Você precisa examinar e ver se está tudo bem com você. Então esse é o primeiro passo a ser dado. Procure um otorrino. Se você é aqui de São Paulo, ou se você está nas proximidades, ou se você em algum momento tiver que vir para São Paulo, se não tiver jeito, gente, aí com certeza, assim, eu não tenho muito como te dizer se eu conheço algum otorrino especialista em voz, principalmente voz cantada, que possa te ajudar na sua cidade. Se você tiver a possibilidade de vir a São Paulo, aí sim eu posso falar de uma pessoa muito legal, que é o doutor Luiz Cantone. O doutor Luiz Cantone é um otorrino com um diferencial, gente, assim, gigantesco. Ele é músico, ele é cantor, ele é médico, e além disso, ele tem uma parte que eu chamo de terapêutica, que trabalha muito essa coisa do emocional também. Então ele te ajuda muito, às vezes é algo que está acontecendo com você e que não é apenas físico, também é emocional, está passando por um momento complicado, a voz fica até meio travada, não consegue cantar direito. Então vários fatores podem influenciar essa quebra vocal. Então se você precisar de um médico com esse gabarito, aí eu te indico o doutor Luiz Cantone, e vou deixar o contatinho dele aqui no blog, se você precisar, você pode ligar e marcar uma consulta, porque vale a pena, o cara é fera, ele trabalha com voz cantada, trabalha com pessoas maravilhosas. Então se você puder, se você quiser, o doutor Cantone vai ficar muito feliz de ter você lá na AproVoz, que inclusive eu também dou aulas presenciais ali naquele cafofinho gostoso que ele tem, quem sabe você tenha a oportunidade de conhecer, de fazer uma avaliação vocal comigo também, nós estamos ali juntinhos, tá bom? Mas a gente deixa tudo bonitinho aqui no blog para você saber, todos esses contatos. Bem, voltando ao tema de quebra vocal, então isso pode acontecer se você não tiver uma saúde vocal que esteja bacana, que esteja bem, né? Esse fator que eu falei de você fazer o exame, e também porque você não tem a prática, você não faz exercícios que possam te ajudar. Então, por exemplo, uma das dicas é que eu dou hoje, vou dar muitas dicas e sempre vou dar dicas para vocês aqui no blog, mas uma delas que é fundamental é que você consiga, por exemplo, na hora que você vai executar uma música, que você percebe que está chegando a hora de mudar essa ressonância, que você está indo, por exemplo, da voz de peito para a voz mix. Então, nesse momento, o que você pode fazer? Você pode suavizar o momento em que está chegando essa mudança, essa transição. Então, se você suaviza, isso não fica tão nítido, porque se você está cantando com muita força, está colocando volume demais, a hora que você vai fazer a transição para a voz mix ou para a voz de cabeça, às vezes até uma oitava, às vezes até vai direto para uma voz de cabeça, aí fica complicado e vai ficar muito evidente de que houve uma quebra ali. Então, essa quebra, o que a gente faz é exercício para evitar que isso aconteça. Existem exercícios no meu blog, vai lá, dá uma fuçada, tem um monte de vídeo bacana, gente, se você tem uma condição de investir em você mesmo e alguma coisa que seja mais completa, você pode adquirir o app Aula Canto, que tem tanto para Android quanto para iOS. Se você quer um curso, também tem, tem o Além da Voz. Você quer um curso menorzinho para descobrir como é a sua voz? Também tem, classificação vocal. Você quer aulas presenciais? Entre em contato comigo. Quer aula por Skype? Quer fazer uma avaliação vocal? Ou seja, todas as possibilidades estão aí. Tudo depende de você, da sua vontade e também do quanto você quer investir em você. Se você não tem como, não tem problema, gente. O blog está aqui com material gratuito e eu vou fazendo aquilo que eu posso e aquilo que eu tenho certeza que de alguma forma pode te ajudar. Então, uma das dicas é que você suavize. Na hora dessa transição, tenta suavizar para que não exista essa queda. Além dos exercícios de extensão vocal. E assim, um exemplo que eu dou para você sentir como isso pode acontecer, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma oitava. Tem uma música do Gilberto Gil que a Aziziposse gravou, ela cantou essa música, que ela fala em um trecho. Eu acho que é logo no comecinho. Amê, papá, que é uma oitava. Então, se você não suavizar essa transição, você vai ter a quebra. Amê, amê, amê. Amê, 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 amê Então, suaviza. Essa é a dica que eu dou para você para que não exista essa quebra. Então, o exemplo dessa frase eu peguei justamente porque vai nesses picos. Você está no grave, vai para a voz mix e até o falsetezinho, sendo que não houve quebra. Se você exagerar na interpretação, mandar o volume demais, o que vai acontecer? Amê, amê. Olha a diferença, né? Fica feio. Amê. É bem diferente, tá? Então, procure suavizar a transição. Não precisa mandar bala logo, né? Porque está a voz de peito. Amê. Olha a diferença, fica pobrezinho. Então, amê, amigo meu, herói, papá. Tá bom? Então, tenta suavizar. Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos, mais para frente, para você, dando outras dicas a respeito de quebra vocal. Então, vamos ficar ligadinho, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito, onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. Basta clicar no botão laranja abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.